Fala galera, Mufasa aqui de volta. Bom vídeo de hoje aí é pra mostrar pra vocês a minha primeira missão em DLC, propriamente dito, né? Puta que pariu, vou te essa. Não sei nem quem saiu, mas quando eu tenho que reabrir a parada, eu reabro assim. Eu bati ela. Então, como vocês viram, provavelmente no outro vídeo, eu não sei qual que vai primeiro, né? Mas enfim, eu já tentei jogar... Eu já tentei jogar esse aqui, essa missão, né? Essa raid, aliás, da Gate of Casterly. Acabou que não me deu muito certo, eu confesso que eu não sei o que aconteceu. Simplesmente eu saí no meio da partida, voltei pro menu. Não sei se me expulsaram ou... Ou sei lá que caralho que aconteceu, essa que é a verdade, mano, não sei. Mas, paciência, né? Agora a gente tá voltando aqui. Deixa eu só confirmar aqui, ó, uma fitinha aqui pra ver se é isso. Temícera, The Gates of Tartarus. Tem o molho tártaro, aliás, né? Tem o molho tártaro, aliás, né? Mas enfim, foda-se. Eu ia fazer aí a missãozinho com meus parceiros aí da liga. Mas aí os caras cagaram, mano. Demora pra cacete, velho. Aí eu... Não. Quero conseguir fazer esse logo que eu tô no mó... Mó vai bono, mano. Quero jogar. Quero terminar essa missão aqui. Eu fiz... Aliás, eu não terminei a Inner Sanctum lá de quatro players, né? O alert lá, enfim. Que tá no outro vídeo também, vocês vão ver. Vocês vão entender o que aconteceu. Mas, enfim, anyway. Eu tô achando super foda isso aqui, cara. Essa missão, assim. Essa raid, aliás, né? De... Quando se trata... Como é que fala? Da DLC? Muito foda, velho. Muito foda. Vou tirar um tanque, propriamente dito, né? Olha aqui, mano. É muito mais divertido, assim. Tipo... É muito irado, cara. Olha. Parece que, tipo... A missão é bem mais... Bem embolada. Quando ela é de DLC, do que quando de não... Do que quando não é DLC, saca? Isso é ótimo, mano. Sensacional, velho. Fica, parque. Tô com receio do meu HP. Meu Power não volta. Eu não consigo utilizar mesmo. Olha, tá paradinho ali. Vai, caralho. Power não vai voltar, né? Beleza. Até esse momento a gente fez na tela anterior, né? A partir disso aí morreu um rapaz lá, um malucão lá. Ele morreu. Eu fui tentar reviver ele. Obviamente morri. Porque, mano, eu levei um golpe, sei lá, mano. Tipo, me deu 5 mil. O ritmo do cara... Tirou 5 mil de HP meu. Eu simplesmente tenho... Quanto é que eu tenho mesmo? 3 mil, 4 mil no máximo. Não, até menos que 4 mil. E aí, óbvio, claro, fato, eu tomei no cu, né? Vamos fazer aqui. Isso aqui já foi destruído. Isso aqui não é chama também. Boa! Ah, meus golpes, tipo, não tiram absolutamente nenhum dano. Aí, ó. Isso que é foda, tá ligado? Eu não vou conseguir reviver o cara porque eu tô levando hit. Deixa eu tentar. Não deu tempo. Não dá isso aí. Isso aí. Aí, ó. Isso aí. O HP desse puto ficava se recompondo também. Uma sacanagem isso, velho. Sacanagem total, velho. Aí, ó. Aqui, ó. Aí, ó. Toma aí o primeiro, Lecão. Vou pegar o outro aqui. Aqui, hein. Cadê o parça que fica? Toma aqui. Deus da puta! Hora de me golpear. Vá. Cadê o outro? Cadê o outro, caralho? Eu tava jogando com esse Method lá na outra missão, velho. Esse maluco é um bosta. Ele é muito bosta, tá ligado? Não é nem pouco bosta. É muito 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 bosta. De dar um recover no meu HP de leve, né, parça? é fácil é fácil mas não é fácil é fácil não é fácil não não é é não é é é é é não sei porque os caras realmente estão tentando 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 é é fazer a parada propriamente dica né assim realmente tentar atacar o cara sendo que o objetivo tem que dar essa lança para o esse bagulho de pedra aí e acaba que mano pô não é entre aspas entre grandes aspas atua tá ligado porque tem que dar o bagulho essas lanças para os caras então velho vai fazer o que tem que fazer tá ligado é é é é é é é fudeu porra e já tem dois desconectados é 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 eu não vou revir lá não senão tomar no curso nossa a minha irmã dois desconectar o metódico tava aí eu joguei com ele outra em outra tela é um gringo cara ruim da porra velho cara muito ruim extremamente fraco burro né assim burro o que é em tudo aqui nesse caralho o grande grande vende, vende acabou boda aí, tem que picar esse picar o técnico cadê caralho, cadê aqui que puta que pariu isso tá certo, agora sim tira que ele é maluco com CR maior essa porra, tô tentando obviamente que mano na moral não vai é eu assim o meu CR não vai fazer tanta diferença, tá ligado porque mano eu tentei de tudo aí acabei descobrindo esses itens pra colocar a parada mas que porra cadê os cara a parada não aqui no mano, não tá pra reabrir essa porra ai ai ó 114 104 eu tô achando que vai dar merda eu nem votei em parça que rebeldia que rebeldia que rebeldia que rebeldia que rebeldia olha 112 104 agora tá começando a ficar maneiro a defesa a 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